Já deu ideia a você, menina, que tipo... Nunca, nunca. Deu ideia a você, mas chegou de uma forma que você falou... E aí, mano? Calma. Tem mina que é assim, né? Não sou uma codorna. Tem mina que ela é muito gata, ela é muito sinistra, ela já chega tipo assim, mano... Oprimindo. Quero você, viu? Aí eu fico me sentindo o quê? Um cachorro. Uma galinha no meio da raposa. Sabe aquela galinha franzina no meio da raposa? A raposona de sete caudas? Aí eu falo assim, calma, moça. Você não entendeu que você é muito gostosa e linda do caralho? Você falar com o gordinho assim, eu vou me tremer? Eu sou franzino, rapaz. Eu sou franzino. Você tá com saudade das suas franzinas? Essa cidade é foda, né? Que saudade das minhas franzinas! A gente fica longe. Eu vou gritar pra todas elas. Que saudade de vocês, minhas franzinas! Faz o S2 pra elas. Tô com saudade delas, mano. Você tem muitas franzinas? Não. Não tem muitas. Mas as que tem eu sou inesquecíveis. Sério, irmão? Mentira, não são... Não posso nem falar no plural, não. Porque eu sou um moleque apaixonado. Tuitei isso hoje. Tô apaixonado. Sério? Aham. Por quem? Ah, aí eu não posso ficar falando, né? Mas você tá apaixonado, apaixonado mesmo? Tô apaixonado de verdade. Mano, eu vivo de ciclos. Mas eu sou... Eu vivo de ciclos. Olha só. Eu vou... Na hora que eu tô quase me apaixonando, eu... Nesse... Eu dou bomba ninja, amigo. Dou bomba ninja. Arcandino é, amigo. Tá ligado. Fica nove, sobra... Sobe dez, fica nove. É, não tem como. Não tem condição. Fica dez, sobra nove. Não tem condição de meter um romance ainda. Mas você, nesse meio tempo que você tá solteiro, você se apaixonou real? Real? Já. Lógico que sim, irmão. Eu também, man. Mais de uma vez. Em três anos de solteiro, eu acho que eu me apaixonei vinte e sete vezes. Eu acho que... Eu falei... Eu tava ontem conversando com o Mítico e com o nosso Matu. Pra quem não sabe, o Matu é o Vertão. Nosso Matu Zalem. É o velho, o monstro. Matu Zalem. Tava conversando com o Matu. Aí eu falei assim, mano, eu sou um moleque apaixonado, tá ligado? Aí o Mítico... Eu falei, é sério, Mítico? Eu sou um moleque que tô apaixonado, mano. Eu tô sempre apaixonado. Seja pela vida, seja pelas franzinas. Eu tô sempre apaixonado, tá ligado? E realmente tô mesmo. Aí eu falei assim, mano, eu sou um cara... Eu sou fã do RR, tá ligado? Aí ele, o quê? O RR Soares? Eu falei, não. Eu sou fã do RR, mano. Por isso que eu tô sempre apaixonado. Ele falou, como assim? Eu falei assim, eu sou fã do romance recente. Eu tô sempre vivendo romance recente. Tá ligado? Mas é a melhor coisa é o romance recente, irmão. Você que já namorou, você que já viveu um romance, lembra quando esse seu romance estava recente? Tudo era novidade. Lembra dessa sensação no seu peito? Lógico. Lembra de você indo ver ela? Aquela... Lembra? Aquele sexo gostoso, novo. Aquele toque, aquele olhar. Aquele olhar no olho que você fala assim, eu não acredito que é você que tá aqui, minha franzina. É. Caramba. Aí você olha no olho dela e fala assim, eu te amo, porra. Eu amo mesmo, tá ligado? E é isso que eu sou fã, dos romances recentes. Então... Eu também sou, mano. Eu sempre faço pra que as minhas paradas... As suas franzinas. As minhas franzinas sejam sempre sentimentos de romances recentes. Lógico, é isso! Ela fala assim, nossa, então... Eu falei, a gente sempre vive um romance recente. Minha franzina. Eu sou... Caralho... Nossa... Ai, isso que vai ser ruim do... Do... Em outubro. Em outubro, ela vai ficar duas... Três semanas fora. Tá? Três semanas fora do Brasil. Em outubro? Em outubro. Praticamente em outubro inteiro fora do Brasil. Olha aí. Nossa. Nossa. Vamos ter que ver umas franzinas gringas, né? É. Então, vamos conversar? Hã? Tipo assim... É... Não sei como falar disso, tá ligado? Mas... O quê? Normalmente, quando a gente viaja... Hã? A gente viaja, conhece vários lugares... E você tende... A ficar falando... Você é nosso, o Igão. Sempre quando ele vai... Quando ele... Cruza a linha de... Estou fora do Brasil... Ele sempre... Vai deixando vestígios... Por aí. Hã? Deixando pedaços de gom por aí. É... Vai deixando... Sabe aquela viagem que você fala... Caralho, esqueci uma meia... Hã? Fiz a mala, mas ficou minha blusa... Esqueci meu boné no quarto do hotel... Eu sou assim nas minhas viagens. Hã? E aí, eu esqueci coisa em Paris... Eu esqueci coisa em Nova York... Eu esqueci coisa... No Catar... Até no Catar... Até no Catar... Meu Deus... Eu esqueci coisa em muitos lugares... Verdade, hein, beado. Parabéns. Você é um cara que fora do país... Nas suas viagens... Hã? Anteriores... Você é um cara de esquecer as suas coisas? Fora do... Do país? No Brasil... Você sempre lembra. No Brasil, sempre esqueço. No Brasil, você tem um TDAH maluco. O meu TDAH sempre ataca. Mas aqui... Não. Aqui não. Nas suas... Mas tipo assim... Nessa viagem... Você vai esquecer alguma coisa? Não sei... Devo ter esquecido algumas coisas por aí... Mas é porque o Lona... Tem que ver, mano... Porque às vezes a gente vai no cinema... Sempre fica alguma coisa... A gente esquece a carteira... Você já foi no cinema só pra ficar com uma menina? Tipo assim... Pra não assistir o filme... Mas só pra ficar com uma garota? Já, já fui no cinema... Que a tela nem tava ligada. Sério? Isso eu não posso falar. Isso eu não posso falar. Maravilha. Coisas boas. Você já foi no cinema? Mano, a minha vida é repleta de coisas boas, irmão. Sério. Eu vendo uma sequência de coisas boas... Que nada me atinge. Nada me aflige. Nem consegui falar, mano.